Por falar do amor de Jesus Logo foi parar na prisão Ansioso por ouvir seu mestre Enviou discípulos entre as multidões Jesus respondeu a todos Tem curas divinas, bondade e perdão Odenou o Pai, vai dizer a João Os brutos falam, os cegos têm Os surdos tomem a pregação Pai, vai, vai dizer a João Paralíticos andam, ressuscitam mortos E aos pobres prega-se a salvação Na festa de aniversário Pra enteada, promete Herodes, recoração Seu dançar agradou meus olhos Detalhe do meu reino, darei suas mãos Destruída por sua mãe, Herodia Exigiu em um prato a cabeça de João Herodes, venciente e os convidado Ficou desabordado sem ter razão Odenou o Pai, vai de espada na mão Traga a cabeça do considerado Profeta de todas as gerações Vai, vai, vai dizer as multidões Menor entre os anjos, maior entre os homens Do reino do céu, Jesus Cristo é João Do reino do céu, Jesus Cristo é João Andei em busca da felicidade Por este mundo inteiro procurei Somente encontrei a falsidade Dos maus caminhos por onde passei Você conhece, já ouviu falar Das maravilhas do meu bom Jesus Vem a depressa, ele quer te salvar E conduzi-lo ao reino de luz Depois de sofrer tanto neste mundo Entrei, entrei em um templo, me ajoelhei Arrependi tudo que o pecado Ao Senhor Jesus me entreguei Você conhece, já ouviu falar Você conhece, já ouviu falar Das maravilhas do meu bom Jesus Vem a depressa, ele quer te salvar E conduzi-lo ao reino de luz Hoje feliz, vivo a glorificar Agradecendo, agradecendo o que Jesus Agradecendo o que Jesus me deu Vivo na luz porque saí das trevas Maravilhoso, maravilhoso é ser Maravilhoso é ser filho de Deus Você conhece, já ouviu falar Das maravilhas do meu bom Jesus Vem a depressa, ele quer te salvar E conduzi-lo ao reino de luz Vem a depressa, ele quer te salvar Com sete vacas formosas Vem o aroi que o faraó sonhou Mas estavam ali no prado Outras sete se aproximou Eram sete vacas feias Pobras que davam dor As madras comiam as gordas Foi isto que viu o faraó Foi isto que viu o faraó Tenho visto na santa escritura A triste história de um homem de Deus Que em certas horas de amarguras O teu Deus não lhe socorreu Este homem se chamava Jó Lamentava tristemente em sua dor Era mesmo justo, servia um Deus só Recebendo a grande prova do Senhor Foi perigo pelo inimigo Dos pés à cabeça com chagas marina Esta enfermidade Esta enfermidade lhe afringia tanto Contato de telhas coçava-se a mesma Na sua aflição foi muito paciente Sua mulher lhe disse estas frases Ainda retens em sinceridade Amaldiçoa o teu Deus e morre Jó pra sua mulher respondeu Como uma doida você fala igual De Deus tenho recebido o bem Por que então não receber o mal Se do nada vinha este mundo Do mesmo jeito para lá eu vou Jamais acemarei meu Deus Bendito seja teu nome Senhor Jó depois de ter sido provado Foi consolado por amigos seus Recebeu em dor no que havia perdido Porque Jeová de Jó compadeceu Foi grande as bênção A Jó concebido Maior que a primeira da qual recebeu Até mesmo os filhos foi restituído Jó muito feliz glorificou a Deus Até mesmo a dia